O Festival de Teatro é importante pela dinâmica que traz a cidade, é mais uma boa iniciativa para pôr Setúbal na agenda, obviamente, além de ser uma festa, portanto, em tudo em que isso se traduz, de dinâmica, de conhecimento, de convívio e de muitas coisas para assistir. Alegria, assombro, convívio, música, conversas, palavras. Venham ao Festival, vamos ter a oportunidade de ver vários espetáculos ocorrer em vários pontos da cidade, alguns que se calhar nem conhecemos. É uma oportunidade única de conhecer novos artistas e novas companhias.